Puxou pro X1, pra lá, pra cá, vai tentar passar, tocou a bola naquilo da área. Olha o Santos, olha o Santos, olha o Santos! Massa! Olha aí, chegou, tentou, voltou, bateu! Gol! Bem, Samuel. Passo foi curto, conseguiu sair no mínimo espaço, boa troca de passos, chegou na cara do golpinho, então o segundo Rocha vai sair, driblou, bateu! Gol! Da Chapecoense! Luanzinho, fez a parede, corrupiu, perdeu, voltou. O Choco tocou, o Willian, Rafael, Portugal, voltou, bateu, gol! Gol! Da noite, a X1 Brasil, hein? Vamos ver só esse ataque, vem chegando de novo no ataque, olha a chance, agora o Limpão atirou! Gol! A movimentação é boa com o Choco, a atenção, esperou, girou, tocou na área, pintou, vira, virou! Gol! Gol! Do Jardim! Lá vem cobrança do lateral, 28 de segundo tempo, atenção, levantou, olha o gol! 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 Da Chapecoense! No detalhe, você vê, partiu, bateu, defendeu! Camisa 3, pode fazer o pênalti de número 4, tomou pouca distância, bateu, gol! Levantando a taça, a Chapecoense é campeã da taça, governador de Santa Catarina mais uma vez!